Rota em 9, mais uma vez, prosseguindo aqui com o estudo de Daniel. Eu quero falar algo com você hoje muito maravilhoso. Nós estamos aqui no capítulo 10 e nos versículos 15, não, perdão, no versículo 16 e no versículo 18 tem algo muito interessante aqui. Daniel está tendo aquela visão maravilhosa e está falando com o Senhor. E aí então diz aqui no versículo 16, começando no 15 é melhor. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão sem conseguir dizer uma única palavra. Então aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Aí continua a conversa de Daniel aqui com o Senhor e ele diz Disse àquele que estava diante de mim Meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente e sentia as minhas forças voltarem. Meu irmão, você vê aqui que por dois momentos o Senhor tocou em Daniel. Em duas coisas que ele muito precisava. Num primeiro momento ele estava tão atribulado, tão espantado com a visão que ele não conseguia falar. Então o Senhor o toca e ele começa a falar. Mas ele diz, Senhor, minhas forças se foram, eu não tenho mais força. Então o Senhor toca novamente nele e ele restaura as forças de Daniel. Meu irmão, um toque de Deus na sua vida pode fazer toda a diferença. Qual a sua necessidade? Você vê aqui que Daniel colocou a sua necessidade diante do Senhor. Algumas coisas Deus vê e ele toca em você e ele faz a diferença. Outras, você precisa colocar na presença de Deus, para que ele restaure você, para que ele capacite você, para que ele cure você. Deixa Deus tocar na sua vida. Um dia Deus tocou no barro e fez o homem. E Deus gosta de tocar em cada um de nós. Deixa Deus tocar em você. Lembra daquela mulher que tocou na borda das vestes do Senhor, na orla das vestes do Senhor e foi curada? Verdade. Em outras vezes Deus tocou, Jesus tocou nas pessoas e fez uma diferença. Deixa Deus tocar na tua vida. Qual a área da sua vida que precisa ser tocada por Deus? É aí que ele quer tocar. Permita que o Senhor toque na sua vida. Em nome de Jesus. E que Deus te abençoe.